E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack e o Game e hoje eu tenho pra vocês mais um teste utilizando apenas 4G que mora errando a máquina. Utilizando aí o vídeo integrado do Pentium G4560 e o Intel Grandagraph 610. Tentamos rodar o game aí dia do pagamento 2, eu não vou falar payday porque eu já falei que fica muito estranho isso. Utilizando aí baixa resolução, 1080x720 e o preset gráfico no baixo. Então, bora acompanhar como é que saiu, pessoal. Bom, galera, vou aqui mostrar as configurações gráficas pra vocês. Estamos rodando na resolução de 1080x720 a qualidade dos efeitos ali no mínimo possível e aqui no avançado a gente tá usando tudo no Very Low profundidade de campo desligado, vários efeitos desligados, sem limitação de quadros e bora ver como é que se sai no teste rápido. Bom, galera, estamos rodando aqui então com apenas 4G de RAM na máquina e tá dando pra rodar o jogo aí de boa com a taxa de quadro legal, até de 30 a 40 FPS, sem ter nenhum tipo de travado, nenhum tipo de stunting e tá dando pra jogar de maneira fluida e tranquilo com o vídeo integrado e com a tiga de RAM na máquina. Lembrando que esse jogo é um jogo um pouco antigo, por isso ele é mais leve e dá pra rodar de boa com essas configurações. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.